Ateliê na TV, oferecimento Acrilex. No programa de hoje agora, a Dani vai trazer pra vocês uma linda garrafa de chita. E o bacana é que ela trouxe muitas ideias, né, desse tipo de pintura. Que vai, né, Dani, tanto na garrafa como também na madeira, né? Na madeira dá pra ir no metal. No metal. Então você tem uma lata bonita, antiga, prepara com o primer direitinho e vai pro metal também. A minha pergunta, Dani, tem muita gente acompanhando no programa, às vezes quer pintar pela primeira vez. Tá. É fácil? É treino? O que você indica até pra aquelas pessoas que estão chegando agora no mundo da pintura? Essa técnica é muito fácil. Tem algumas dicas, né, que a gente tem que obedecer, porque eu acho que um dos erros é querer ir muito rápido. Então tem o tempo de secagem do primer, que é uma coisa que você tem que obedecer de 4 a 6 horas. Como a garrafa é uma base que você tem em casa e não tem que comprar, treina bastante. Verdade, verdade. Já passa o primer em várias garrafas. Deixa pra pintar no outro dia, deixa secar tranquilamente e treina bastante, porque não tem custo, né, a garrafa em si. A base dela você tem. A base dela você tem em casa. Então você pode treinar bastante e pra pegar prática, lógico. E hoje tem tantas garrafas bacanas. Essa aqui é aquele de suco de uva? Isso. Mas hoje tem tantas garrafas diferentes. Os garrafões que eu trouxe, o garrafão fica maravilhoso. Fica lindo. Ótimo. É bem interessante. Bora, como é que a gente começa, então? Bom, a gente começa com o primer para metais, vidro, patch. O primer, ele faz o quê? Ele cria uma película na garrafa. Posso começar a pintar? Vou falando e vou pintando. Ele cria uma película na garrafa onde a tinta fixa na garrafa. Se você passar a tinta direto, ela pode até fixar na hora, mas depois qualquer passadinha de unha, ela sai. Então o primer, ele é maravilhoso, porque ele é fácil de passar e ele adere muito bem ao vidro, ó. É fantástico. A dica é, estique bem esse primer. Então vá do começo até o final apertando bem o pincel. Evite de deixar grosso, porque tem gente que acha que passar uma camada super grossa... Eu percebo que você passa uma pincelada meio que de ponta a ponta. De ponta a ponta, para evitar ficar aquelas marcadinhas, fica feio a pincelada. Então estica bem. O verniz eu também faço isso, eu acho que é a melhor técnica. E o pincel é o ideal, melhor que o rolinho para esticar o primer na garrafa? Ah, é, o rolinho fica meio crespo, né? Eu acho que ele fica um pouquinho crespo. Então, olha, o primer é fantástico. O que eu indico? Passe em várias garrafas, escolha garrafas de tamanhos diferentes. Até se você for vender, a pessoa raramente compra uma garrafa só. Essa é a dica do comércio, né? Já faz um kit legal. Faz um proposê ali, de repente. Isso. Então, ó, passou o primer. Não se esqueça de passar embaixo também, né? Que se a pessoa for pôr numa prateleira de vidro, vai aparecer. E eu pinto por dentro da boca também. Acho que o capricho é o que fala mais no artesanato hoje em dia, para diferenciar, né? Só lembrando que o primer está de embalagem nova, da Akilex. Ótimo. E aí o ideal é uma ou duas demãos? O que você sugere? Eu passo uma só bem passada. Uma demão já dá. A não ser que você, por exemplo, for fazer uma garrafa com fundo claro, amarelo, aí eu indico passar duas. Duas. Caso contrário, não. Se for uma garrafa tipo escura, que tem aquelas garrafas que são bem escuras, então passa duas para clarear esse fundo. Perfeito. Aqui eu deixei secado um dia para o outro e passei uma demão só. Então, fica uma demão só, para mim, é o suficiente. Ótimo. Principalmente se você for trabalhar com uma tinta escura depois. Agora, a demão, também esticando. Quanto mais esticar e apertar o pincel, mais bonito fica a pincelada e a cobertura, tá? E assim, normalmente duas demãos. A primeira, ela fica, ela seca, ela fica transparentinha. Mas, ó, na segunda, ela já cobre muito bem. Então, é isso. E cores de fundo bem fortes, bem bonitas. Essa técnica, ela libera. Até para depois as pétalas se sobressaírem sobre elas. Sim, sim. Cores contrastantes depois. Contrastantes, é. E se for fazer um jogo, usa as mesmas cores. Tipo, aqui eu usaria uma amarela em um dos fundos, tá bom? Aí, tá aqui prontinho, ok? O que eu pego? Um lápis branco, pega o lápis branco do seu filho, que ninguém acha que não usa para nada, e vamos desenhar. Então, eu faço o desenho no lápis branco. Ai, mas eu não sei desenhar. O que eu sugiro? Folhinha de risco, recorta, bota. Ah, transfere o risco. Transfere o risco. Isso aqui também está na apostila, para quem quiser, tá? Então, vai a folha de risco, porque é bem interessante. Você recorta e monta. Essa apostila tem lá no seu deíster, para vender. Tem, tem sim. Com várias opções. Com várias opções, isso. O quintal das cores é o deíster, como da Dani, hein? Isso. Aí, nós vamos para essa fase aqui, olha. Que é o que? A fase de passar um fundo branco na flor. Por que o fundo branco? Para depois, na hora que você for escolher a cor que você for pintar, você conseguir destacar essa cor. Então, se o fundo for muito escuro, eu indico sim, passar esse fundo branco em tudo, tá? Aqui eu estou usando um pincel redondo para fazer esses biquinhos. E nos demais, nos redondinhos, eu uso língua de gato. E aqui é acrílica fosca mesmo, né? É, eu prefiro acrílica fosca. Eu acho ela ótima, olha. Então, aí a gente faz toda essa cobertura em branco, tá? Essa é a próxima fase. Feito em branco aqui, nós vamos para o colorido. Olha quantas etapas de garrafas que a Dani trouxe aqui. Eu já trouxe pronto, porque a gente sabe que o tempo... Então, mais do que nunca, quero todo mundo ir lá no nosso arroba Ateliã TV, lá no nosso The Instagram, contando o que vocês estão achando dessa aula da Dani aqui de São Paulo. Vocês estão assistindo de que lugar do Brasil? Tem gente ainda de férias, quarta-feira de cinzas, muita gente começando o ano hoje, né? A gente brinca que o ano começa depois do carnaval, mas nós gostaríamos de saber de que parte do Brasil vocês estão hoje, nessa quarta-feira, acompanhando o nosso programa. Se estão assistindo de São Paulo, se estão assistindo de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, do Paraná, o pessoal que acompanha também lá no Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, contem de que cidade agora você está acompanhando o nosso programa. E quem tiver perguntas e quiser mandar beijos para a Dani, é muito legal essa troca de vocês com os nossos professores. Mas até agora, Dani, para mim está dando uma sensação de ser fácil. É delicioso. Porque o risco acaba ajudando, porque ele é a nossa referência de pincelar. E usar o pincel correto. Por exemplo, aqui, o língua de gato maior, você já faz o arredondamento da flor e puxa. Então, assim, é bem tranquilo. Agora, um pouquinho de paciência, porque, lógico, fica transparente a primeira demão, mas assim que você já vai para a segunda, ela já cobre. Então, o ideal é duas demãos também. Ah, sim. Aqui, principalmente. Só para... Aqui eu já estou com o pincel redondo. Então, acho que o pincel correto é importante. Tá? Então, estou com o pincel redondo. Faz essa demão. Então, cobre a garrafa inteira. E o que é legal de fazer várias? Você vai pintando as folhas de todas, volta pintando as flores de todas, a primeira já secou. Vai retocando, vai voltando e faz uma produção. Aí dá para secar no secador? Dá. Ah, mas uma atenção aí em relação ao secador. A garrafa, ela esquenta, ela puxa muito calor. Então, tem que esperar esfriar um pouquinho. É melhor deixar normal. É, por isso que eu prefiro fazer várias e não ter que esquentar ninguém. Então, a gente vai na sequência. Vamos para as flores agora. Feito tudo, gente, feito toda essa parte do fundo, duas demãos, eu gosto de dar essa luz aqui. Então, como que funciona? Também não tem nenhum segredo. É treino. A gente umedece mais uma vez. Que seria a terceira demão aqui, né? Então, eu umedeço. Pego a pontinha aqui no branco. E venho dando uma luz aqui, ó. Puxa de uma vez. Isso aqui a gente tem que fazer um treininho, tá? Então, a gente vai puxando de uma vez. Então, dá uma super diferença no trabalho, essa luz aqui, ó. Da flor, tá? Então, aí a gente vai fazer essa luz em tudo. Puxando pra dentro. Olha o efeito que dá. Fica bem bacana. E a mesma coisa na folha, só que agora com o pincel redondo. Sempre umedece. Esse fundo é úmido sobre úmido. Não tenta vir com branco sem umedecer com verde, que não vai dar o efeito. Pontinha no branco. E dá essa puxada de uma vez. Olha que lindo que fica. Olha o branco como levantou, né? Levanta, levanta. Achou que passou muito branco, como eu fiz um pouquinho aqui. Vem com o verdinho no meio, ainda tá úmido. Ele dá o efeito. Parece que tá até em relevo, né? Parece que tá até em relevo. E aí, depois disso, deixa secar. Tá bom? Deixei secar tudo. Faço os meus hotes, faço tudo certinho. Secou. Essa é a garrafa terminada. Eu passo o demão de verniz. Eu gosto de envernizar antes de fazer o contorno. Então, eu passo a demão de verniz em tudo. Gosto de passar umas duas. Inclusive, tá com embalagem nova. Tá mesmo, eu vi. Pessoal, o verniz, assim como o primer, de embalagem nova. O pessoal que tá chegando agora, eu já até aproveito, né? Enquanto já já você vai mostrar a peça pronta. Sim. Pra falar não só do verniz, do primer, como os inúmeros produtos que a Akilex tem pra você, amante do artesanato. Muita gente aproveitou, volta às aulas pra conhecer um pouco mais dos produtos da Akilex. A ótima notícia é que nós, que amamos artesanato, temos aí grande variedade de materiais que a Akilex traz pra vocês, artesãos de todo o nosso Brasil. Então, tem a própria acrílica fosca, tem a tinta de tecido, tem o tchauque também, tem o vitro 150, os auxiliares, que são os primers, entre outros produtos que fazem toda a diferença na hora que nós, que amamos artesanato, vamos colocar a mão na massa. Mas também tivemos aí a excelente variedade de materiais pra criançada não volta às aulas. Então tem pras crianças, tem pros adultos, tem pros artesãos e pra todo mundo que acompanha o nosso programa. Acesse o site da Akilex pra vocês conhecerem um pouco mais dessa enorme variedade de materiais que a Akilex traz pra todos nós. Podemos explorar toda a nossa criatividade com esse leque de produtos que nós encontramos em todo o Brasil. Como o programa tá pegando agora no Brasil inteiro, tanto em canal aberto, como pela Sky, pela Vivo, pela Oi, pela GVT, pela NET e Barra Claro, você vai encontrar aí na sua cidade, tá? Pessoal que tá acompanhando no Nordeste, você que tá acompanhando no Centro-Oeste ou Sul, não importa onde você estiver no nosso Brasil, com certeza na loja perto da sua casa, você vai encontrar os produtos da Akilex. Tá aí o The Instagram do tamanho da Akilex e a própria Dani utilizou aqui o Prime, né? E aí eu aproveito pra fazer a sua pergunta, a gente já vai mostrar as peças prontas. Além da garrafa, né? Eu trabalhando com esse Primer, eu posso pegar, de repente, uma lata de um achocolatado. Perfeito. Tem tantos recicláveis que a gente pode utilizar, né, Dani? Agora, pra Páscoa, é sensacional. Você pode pegar aquelas latinhas de café solúvel, de leite ninho. Tem mãe que libera um monte de lata de leite, fica fantástico. O Primer, ele cria essa película em qualquer base e aceita essa tinta que vem depois e não sai. Assim, é bem legal pra vender. Até as colombas, aquelas colombas grandes, aquelas latas bonitas, né? Ou que o pessoal usou de chocotone no final do ano, né? É isso, é isso mesmo. Então dá pra fazer tranquilamente e é seguro. Não descasca. É perfeito. Perfeito. Ótimo. Aí você vai mostrar agora como é que ficou depois de seca. Uma de mão do verniz já ou duas? O que você enlende? Eu passo pelo menos duas. Duas, né? Como eu vendo, eu gosto de entregar um produto de alta durabilidade. Então eu passo duas. E aí é opcional ou não fazer esse contorno. Eu gosto de fazer porque às vezes a gente dá uma borradinha, sai um pouquinho da linha. Aqui, por exemplo, eu não fiz o contorno, eu trouxe com e sem pra mostrar. E aqui eu faço o contorno com marcador permanente. Pra dar um acabamento, eu boto uma rolha e boto um tecidinho de chita pra justamente trazer, né? Essa história toda da chita. Quem quiser usar, por exemplo, uma garrafa de azeite, ah, mas eu quero usar pra pôr azeite mesmo. Então não chega a pintar até o final da boca. Deixa aqui antes, né? Ah, e na parte interna também não pinta. Isso, aí deixa essa partezinha livre, amarra uma palhazinha porque sempre vai escorrer, vai ter que lavar. Evitar ficar lavando por cima da pintura, né? Porque acaba saindo, se esfregar. Se passar um pano úmido, não. Pode limpar. A ideia é um pano úmido pra higienizar a peça. Pode limpar tranquilamente. Por isso que eu selo bem com o verniz pra pessoa poder depois limpar. Olha que linda que fica. Vamos aproveitar e mostrar as inúmeras peças que a Dani trouxe aqui pro nosso cenário. Enquanto isso, vamos passar o Instagram dela, que é o Quintal das Cores. E ela tava me contando aqui nos bastidores que tem apostilas e que logo, logo vai ter curso online que a mulherada tá pedindo e daqui das suas peças. Dani, que eu tô vendo aqui várias opções, né? Tem porta-copos, tem esse garrafão, com aquele garrafão de vinho. O que você indica pro pessoal que tá em alta, tanto de cores como também de peças? Cores, né? Nesse tipo de técnica, bem variadas. É bem bonito você botar uma garrafa junto com a outra, uma ter a cor da flor com o fundo da outra. Então coordena muito bem. Todas elas vendem muito bem. Os campeões são os garrafões, que ficam lindos assim. E um valor agregado muito bom pra gente. Olha, o Quintal das Cores, e o que eu tenho falado muito, né Dani? De peças decorativas, que as pessoas valorizam mais e até pagam um pouco mais por isso. São peças decorativas e quando a gente fala de peças decorativas, o artesanato parece que ele dá um up financeiramente falando. Com certeza. E são peças que entram em casas lindas, em decorações muito legais. Então tem um valor agregado bem bacana. E essas coloridas, eu sei pra você, vai dar uma cara de casa de praia, casa de... Muito, muito legal. Um aparador rústico, bota umas três. Fica lindo, ó. Normalmente vende de trio, viu gente? Então pode fazer bastante. É o kit. E você também vende as peças lá no seu Odeísta? Vendo. Ótimo. Então quem quiser comprar também, aproveite aí. Quarta-feira de cinzas e entre em contato no O Quintal das Cores. É o Odeísta da Dani, que veio especialmente aqui pro nosso programa. Ateliê na TV.